E uma pessoa que se preocupa em ser o melhor sempre, ele é incansável, ele vai fazer o que sempre, gente? Ele vai buscar a evolução, então automaticamente ele pega tudo que ele vê, né, tudo que ele precisa e ele vai pra frente. Eu sempre falo o seguinte, muito legal aqui compartilhar com vocês, eu sempre falo o seguinte, a pessoa que sente que ele é o melhor do mundo, ele vai querer uma referência, sim, ele vai falar assim, nossa, eu quero ser o melhor do mundo, mas eu não sei de onde eu vou ser o melhor do mundo, eu quero faturar mais, porque uma pessoa que faz tudo isso aqui, ó, o que que acontece? Fatura mais, é claro, fatura mais, ó, fatura mais, porque é o intuito, certo? É o intuito, não há possibilidade da gente ficar trabalhando na vida se a gente não tiver o intuito de algo em troca, de alguma coisa boa em troca, e nesse caso é a grana, é a bufunfa, é a remuneração, pra que a gente tenha um conforto melhor de vida e com a família, é assim que funciona. Então é o seguinte, a pessoa que se sente, ela fatura mais, eu sempre falo assim, ó, todas as vezes que você não souber o que fazer, todas as vezes, você começa a imaginar na tua mente, começa a fazer uma pesquisa de uma pessoa que está fazendo e está funcionando. Eu não estou falando pra você imitar ninguém, eu estou falando pra você tirar ideias, de acordo com aquilo que você pode, você acha que eu já não fiz isso na minha vida? Até hoje eu faço, eu falo, poxa vida, o que que essas pessoas estão fazendo de diferente, que eu posso agregar, que eu posso aprender, o que que eu não sei ainda? Então eu sempre pego uma pessoa de referência, referência, olha só, é uma pessoa de referência, aonde eu posso criar ideias, não é imitar. Puxa, quando eu vejo uma pessoa de referência, com certeza, essa pessoa que está de referência pra você, é uma pessoa que ela se sente o melhor corretor do mundo, ou melhor de outra profissão do mundo. É uma pessoa que corre atrás de se preparar mais, de estudar mais, de capacitar mais, ela se veste melhor, ela fala melhor, não coloquei aqui, ó, fala melhor, sabe? É uma pessoa que ela está em constante, constante desenvolvimento, bem possível que essa pessoa que é, que se sente e que pensa que ela é melhor, tem outra referência por trás dela. Com certeza, eu tenho e eu tenho mentores que tem, e eu tenho, e se você não tem, você precisa fazer isso. Então olha lá, então quando você quiser ideias, você busca uma referência, pode ser no seu mercado, fora do seu mercado, olha pra essa pessoa e começa a entender o que essa pessoa está fazendo de diferente que você possa agregar nas suas atividades. Agora é o seguinte, essa pessoa de referência não precisa ser famosão não, tá? Ela precisa ter resultado. Isso mesmo, é uma pessoa de resultado. É, pode ser um colega no seu trabalho, pode ser um colega no plantão, na imobiliária, um cara que vende todo mês, começa a olhar o que ele fala, como é que ele fala, a postura dele, como é que ele se veste, o quanto ele se prepara, o quanto ele estuda, porque aí você vai referenciar e vai entender que está faltando em você. É, porque quando a gente olha alguém que está fazendo e a gente não está fazendo igual, é porque está faltando. É porque você não está fazendo igual, é porque você está faltando. Certo? Então você começa a buscar pra você conhecimentos e capacitações.